Eu vou usar uma agulha número 4, essa linha da Euro Roma é a barbante, Euro Roma, número 6. Um pouquinho de brilho, e essa aqui também é o número 6, só que é da Suprema, também com um pouquinho de brilho. Na tesoura, e vamos lá. Vamos começar fazendo correntinhas. Aqui a primeira laçada. Uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer de acordo com o tamanho da toalha que você quer fazer. Eu vou fazer mais ou menos desse tamanho, então vou fazer a quantidade de correntinhas que eu vou precisar. Sendo que você sempre tem que fazer no grupo par. Fiz 50 correntinhas, agora eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3. E vou entrar na quinta casa. Dou uma laçada, então 1, 2, 3, 4, 5. Vou entrar na quinta casa. Vou fazer um ponto duplo baixo. Vem, puxa e tira tudo uma vez só. Aqui, olha, na mesma casa eu vou laçar de novo, vou fazer o outro no mesmo local, ponto duplo baixo. Aí eu venho aqui, pulo uma casa, na próxima eu laço. E faço o outro ponto duplo baixo. Vem, laça e tira tudo uma vez só. No mesmo local, eu vou fazer o outro ponto duplo baixo. Tira tudo uma vez só. Laça de novo. Pula uma casa. Vem na próxima casa. Aqui, pulou essa, vem nessa. E faz o ponto duplo baixo. Na mesma casa. Laçou. E faz o ponto duplo baixo. E assim você vai fazendo 2 pontos duplos baixos. Na mesma casa, pula uma. 2 pontos baixos na mesma casa, pula uma. Vou lá fazer e já vou. Agora aqui, olha, estamos chegando no finalzinho. Então, continuando. Pulando 1. 1, 2 pontos duplo baixo no mesmo local. Aí aqui terminou de fazer, tá vendo? Então, a gente vem, faz um ponto baixo, vira o trabalho e agora a gente vai fazer o que? Vai fazer pontos baixos. Em cada casinha, vai fazendo ponto baixo. Tá vendo? Tem aqui as trancinhas, esse buraquinho aqui, a gente vai fazendo tudo de ponto baixo. 1, 2, 2. Eu vou lá fazer até o final e já volto. Agora aqui, olha. Terminando. Fazer os pontos baixos. Aí, a gente chegou aqui no final. Já tem essa viradinha. A gente vai vir e não vai pegar aqui na terceira, não. Tá vendo? É 1, 2, 3. A gente vai pegar aqui na segunda. Tá vendo? A trancinha tá aqui, ó. Aqui na segunda. Fazer um ponto baixo. E agora ela vai fazer uma, duas correntinhas. Vira o trabalho. E agora aqui, ó. Você vai seguir as de baixo. Tá? Tá aqui, olha. Primeira trama. Então, vai laçar. E vai entrar aqui, ó. Vai começar aqui. Rente. Aí, essa trama de baixo. Tá, um ponto. Duplo baixo. No mesmo local. Outro ponto duplo baixo. Pula uma casinha. Outro ponto duplo baixo. Um. Dois. No mesmo local. Pula uma casinha. E próximo. Ponto duplo baixo. A mesma casinha. Ponto duplo baixo. E aí vai ficando assim, ó. Eu vou lá terminar de fazer e já volto. Agora, terminando. Aqui. Fazendo ponto duplo baixo. Na mesma casa. Segundo ponto duplo baixo. E agora, faz um ponto baixo. E vira. E a mesma coisa. Vai fazer um ponto baixo. Em cada casinha. E também. E aí. E aí. E aí. Amém. Agora aqui terminando, ó, vamos entrar aqui, fazer o último ponto baixo. E aqui, ó, na trancinha, a gente vai pegar essa daqui de baixo, fazendo o ponto baixo. Agora ficou assim. Eu vou aumentando e vou fazer até aonde eu quiser fazer a minha toalha, né, no caso, quantas carreiras eu quiser. Ou tapete, enfim, o que você for fazer. Então eu vou lá fazer e já volto. Agora aqui, ó, finalizei, né, o quadrado, vou fazer o último ponto aqui, que no caso é o ponto duplo baixo. Lacei, peguei aqui na última alça e tirei tudo. Vou fazer um ponto baixo pra poder arrematar. Aqui eu já terminei o quadrado. Aqui eu já cortei a linha, mas não rematei. Eu vou vir por aqui, olha, e vou puxar a linha da outra cor que eu vou fazer o contorno. Aí puxei por aqui, e agora eu vou fazer pontos baixos, pegando só essas alcinhas. Aqui, ó, cuidado pra pegar sempre só as alcinhas, pra ficar um contorno bonito. Fez aqui o último ponto baixo. E vai vir e vai fazer mais um ponto baixo na mesma casinha. Pra quê? Pra que fique bom essa volta. Aí agora vai vir e vai pegar aqui na alcinha e vai fazendo ponto baixo. Fazendo um pês-ponto, você aproveita pra já ir escondendo a salsinha. Aqui, ó, de novo a gente tá chegando. Finalzinho. Tá vendo? Pegou só uma alcinha pra ficar bem delicadinho. Aí chegou aqui, ó. Vou fazer mais um ponto baixo na mesma casinha. Que é o que? A volta. Vou deixar o biquinho. Então, aqui eu peguei, tipo, uma alcinha. Aqui eu peguei uma alcinha só porque é o início do trabalho, né? Onde tem a correntinha. Então você fica só com uma alcinha mesmo pra pegar. Aqui eu tentei pegar também só uma alcinha. E aqui em cima é onde você já terminou com os pontos duplo baixo. Então você vai conseguir pegar aqui, olha, duas alcinhas. Tá vendo? Aí você consegue seguir ela toda. Ficando um bonito trabalho. Agora aqui, olha, aonde tá o arremate. Eu vou... Vou abrir assim, ó. E vou dar um nozinho aqui pra ficar bem firme. E agora eu vou jogar pra cá. E vou escondendo. Tá vendo? Tá vendo? É verdade. Vamos lá. E agora eu vou fazer as franjas. Aí eu cortei tiras no tamanho de aproximadamente 33 centímetros. Aí você pega. Sobra assim quatro, unindo as pontinhas. Vem com a agulha. Uma agulha mais fina. E entra aqui, ó. E puxa por baixo. E agora vem. Aí colocou, é só puxar assim. Mais uma. Dobrou. Aí eu tô pulando uma casinha. Boto numa, pulo outra, coloco na próxima. Pra não ficar muito... Muito cheio de franjinha. Se você quiser colocar tudo em todas as casinhas, você pode colocar. Eu acho que fica melhor assim. Aqui coloquei já a franja nos dois lados. Aí agora eu vou... Venho e acerto. E aí eu fiz esse tamanho pra mostrar pra vocês. Mas você pode fazer no tamanho que você desejar. Eu também fiz no tamanho grande. E aí eu fiz o inverso. Fiz com a cor mais escura por dentro e a cor mais clara por fora. Conforme você vai aumentando, você pode colocar um contorno mais larguinho. Aí aqui eu coloquei três pontos baixos. Tá vendo? Três carreiras de ponto baixo. Botei automaticamente também a franja um pouco maior. Tá vendo? Ele fica muito bonito. Você pode usar... Fazendo esse tamanho, pode usar como um caminho de mesa. Você pode também fazer um pouquinho mais largo e fazer como tapete. Porque a trama dele é uma trama bem rústica, bem encorpada. Fica muito bonito. Você pode fazer várias opções. Pode fazer uma manta pra jogar em cima do sofá. Enfim, aquelas beiradas de cama. Você pode botar também colorido, só numa cor. Você pode fazer vários estilos. Então é isso. Se curtirem, dê like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Tá? E aguardo vocês para os próximos vídeos. E também façam comentários. O que acharam. O que curtiram. Se tem algumas dúvidas. Que eu vou respondendo. Tá bom? Beijinho então. Tchau. Tchau.